Oi pessoal, hoje tá muito calor, então desculpem aqui o barulho do ventilador e eu trouxe o filme A Filha Perdida, que eu gostei bastante ele mexe em várias coisas que eu fiquei pensando depois de um tempão a coisa que eu achei mais interessante é que ele foi dirigido pela Maggie Giener Hall que é esposa do Peter Sarsgaard, que tá nesse filme também e irmã também do Jake Giener Hall, né? e parece que foi a primeira produção dela e ela soube fazer uns takes que tu não precisa falar nada, não precisa de roteiro, tu se sente mal com as coisas ali do filme ela cria uma atmosfera que tu se sente ali na pele da Leda e tu fica pensando assim, meu Deus, sabe? que coisa mais desconfortável aquela cena, é bem, bem interessante o elenco tem a Dakota Johnson que faz ali a Nina e ela é uma jovem mãe e ela tá bem diferente, vocês não vão reconhecer eu custei muito pra reconhecer ela e aí a Leda acaba conhecendo ela porque ela tá ali numa viagem de férias de colégio porque ela é professora, uma coisa assim e aí o que que acontece? ela foi pra Grécia curtir ali as férias, achando que ia ficar numa calmaria uma coisa monótona e chega um pessoal assim gigante, sabe? uma família, sei lá, de umas 50 pessoas e invade aquela privacidade dela daquela praia bem calminha e a Nina tá nesse meio e ela começa a observar essa família e fica bem indignada com as coisas que ela vê só que a Nina, ela vê assim como ela tá sendo sufocada pela maternidade e que a filha dela necessita de muita, muita atenção e fica chamando ela e ela não aguenta mais então tem até uma troca de olhares e a Leda começa a se colocar ali e lembrar do passado dela como é que ela era como mãe então várias coisas vão acontecendo o elenco do filme também é bem legal além dessas atrizes porque a Olivia Colman é a que fez O Pai ela tá bem em pauta agora e quem faz ela na Juventude é a Jessie Buckley que fez aquele Quero Acabar Com Tudo da Netflix também ela tá bem na pauta o Eddie Harris, o Peter Sasgard dos conhecidos são esses e achei muito interessante porque a Alba Rolreicher acho que é assim que fala o nome dela tava no filme italiano do Lázaro Feliz lá que eu vou postar aí em algum dos dias então achei bem interessante eu reconheci ela e no mesmo final de semana eu assisti um filme com ela sem querer não tinha visto o elenco ali enfim é um filme longo bem lento que muitas pessoas não irão gostar e por isso que eu falo ele tem quase 3 horas também só que eu gostei porque é um tipo de drama psicológico e suspense que tu não tá entendendo o que que tá acontecendo tu não tá assim sabe entendendo nada até certo ponto e também quando termina tu não entende muita coisa tem que supor várias coisas não é um filme que vai te entregar tudo ali e também agora eu vou falar um pouco dos spoilers porque eu gostei bastante desse filme e eu queria conversar aqui um pouco com vocês eu achei interessante porque a princípio quando o filme tava ali rolando eu tinha achado que ela tinha realmente perdido uma filha na praia como acontece ali com a Nina mas logo a gente começa a perceber de uma maneira ou de outra que ela não perdeu aquela filha e fica uma coisa um pouco sem explicação né e eu acho que é essa a ideia da diretora te deixar naquela coisa meu Deus ela perdeu ou não a filha e quando chega um casal andarilho lá na casa dela e ela pergunta se o cara tinha abandonado os filhos eu caí naquela armadilha e achei que o cara o marido dela ia abandonar as filhas mas ela abandonou as filhas que é uma coisa muito mais difícil de se acontecer né porque ela realmente né ela é aquilo que a gente fala assim não nasceu pra ser mãe né e as filhas também não ajudavam muito mas a educação sempre começa com os pais então é umas pestinhas mas ela também negligenciava e não cuidava das crianças não ensinava nada pras crianças e ela começa eu acho que a perceber isso e fica com aquela boneca e fica com uma loucura ele com aquela bonequinha e eu acho que é porque ela se deu assim ela teve um estalo e pensou um pouco assim bom eu não cuidei de minhas filhas e a minha filha tinha eu tinha dado uma boneca parecida pra minha filha e ela não deu valor e aí eu acho que ela ficou com aquilo assim que ela poderia ter cuidado um pouco melhor das filhas e tanto que termina o filme e ela liga pras filhas eu acho pra tentar um contato e a gente já nota que as filhas já lidam com ela de um jeito mais assim né distante não são super amigáveis e oi mãe tudo bom não é bem meio estranho até assim ela ligar e as cenas nossa me tiraram do prumo sabe aquelas cenas do cinema daqueles jovens incomodando e ela se sentindo mal e aquele olhar dela nossa muito te tira assim né do tu não sabe o que que tá acontecendo e eu achei que aquela família iria matar ela sabe eu achei que ia acontecer isso porque quando o Ed Harris falou que ah não saia daqui e tal porque ele tinha visto a boneca eu achei que ali não ia sair boa coisa mas enfim gostei bastante desse filme é um filme bem psicológico tá até ali né o gênero é drama psicológico e acho que vale super a pena assistir também pra quem gosta desse tipo de filme um pouquinho mais arrastado não ia sair não ia sair